Ó, o Natal nem chegou e nós já teve um item grátis aí que foi basicamente lá o de Chaminé E agora já tem basicamente outro item vindo pra nós, beleza mano? Então galera, todo mundo deixa o like e se inscreve aí mano, ativa as notificações Vamos tá chegando aos 125 mil inscritos, que assim vai tá apanhando demais demais o canal mesmo, beleza mano? Não esquece de me seguir no Instagram e entrar nas redes sociais que vai tudo na descrição, beleza mano? Nesse vídeo como vocês viram aí mano, novo promo code, novo promo code, o código de item grátis aí mano Que é esse tubarão aí da Thumbnail, beleza mano? Eu não sei se esse item só tem feito igual esse Domus aqui, muito brabo Se você quiser tá fazendo um skin com esse Domus assim, esse roxo aqui mano Lembrando que tem uma versão de 10 Robux, só dá uma adiante no canal aí, beleza? E tem muito, mas muito item grátis pra tá chegando mano, tem de Halloween, tem de Natal mano Então mano, ativa as notificações que você não vai tá perdendo nada, beleza? Você só vai ficar por dentro de tudo aí mano, só são das coisas bravas, beleza? Então vamos lá que eu vou tá mostrando aí pra vocês Lembrando, comenta bastante, que no final desse vídeo vai tá tendo Robuxzinho de graça para vocês E eu quero tá dando a ideia nesse item, e eu quero saber se esse item só tem feito E beleza mano, basicamente esse item aqui, eu acabo de chegar no catálogo Ele tá com o nome AS, só isso no momento Vamos tá usando ele aqui mano, ele é um acessório... Ah, mano, ele é um acessório pra cabeça, mas eu jurava que é um acessório pras costas Mas ele fica bastante legal na skin mano, acaba que não tampa muita coisa E aqui como vocês podem também tá comendo um candy car... candy carne... Eu esqueci o nome disso aqui, beleza? E tem um chapéuzinho aqui mano, de tema... é pra ficar tematizando aí né mano O... o... eu já falo Halloween mano, o Natal, beleza? Basicamente esse item mano... E aqui ó mano, já vou dar uma adinha aqui ó, quer ver que esse item foi feito pela conta teste do... Olha, eu sabia mano, sempre esse cara aqui ó mano Essa conta aqui ó, só cria item grátis... Mano, ó, 51 minutos atrás ele tava 1 mano... Essa conta aqui é uma das contas mais abençoadas aí mano... É essa conta aí galera mano, que cria os itens grátis pra nós... Então se você gosta de item grátis, você também tem que gostar daquela conta ali, beleza? Basicamente esse daqui é o item... Só vou tá esperando terminar a partida que eu tô jogando aqui mano... E vou tá entrando no mapa... Na real pra vocês vai ser só um piscar de oi, mas pra mim vai demorar alguns minutinhos... E eu vou tá lá, vou tá mostrando pra vocês o item dentro de um jogo... Não vai tá vendo se o item solta efeito ou não, beleza? Comenta aí o que você achou desse item também... Lembrando que ele é basicamente só um item... Pra você tá deixando em cima da cabeça... Mas Halloween mano... Mano, eu tô muito fixado nesse negócio de Halloween galera... Mas item de Natal, beleza mano? Então vamos lá que eu vou tá testando... E no final do Robux... No final do vídeo eu vou tá mandando um Robux de graça para vocês... E beleza, vamos lá... Beleza coisa, nós temos que tá entrando nesse joguinho aqui ó... Catalo eu gosto de ficar vendo nesse avatarzinho aqui... E antes eu tenho que tá pegando esse número aqui ó... Vamos tá pegando... Vamos tá entrando no servidor público mesmo... Vai tá entrando mais rápido... Tomara que esse item solta efeito mano... Porque se o item solta efeito aí vai tá sendo muito bravo... Mas mesmo se ele não solta efeito... Nós vai ter que tá entrando no mapa do mesmo jeito... Que é bom que nós vai tá testando, beleza? Botei aqui a captura do jogo mano... Vamos tá entrando aqui já, vamos tá testando... Deixa eu tirar esse aqui ó mano... Que esse aqui... Tô com as músicas meio duvidosas, beleza? Aqui ó, carregou... Não, não, ficar com a minha skin do Domino mesmo... Olha os efeitos que solta filho... Caraca, tem um cara com ele mais rápido aqui doido... Como é que corre isso aqui? Nem sei... Olha isso aqui ali doido... Vapo... Mas é que você vem em catálogo... Vem em factory ali... E você vai colocar o item... Aqui ó, beleza? Aí você pode tá dando enter que tá o item... Você clica aqui em try on, beleza mano? Ih, nem ferrando que o item tá bugado... Mano, eu lembro que tinha outro item que também tava assim bugado... Que nós não tá conseguindo testar mano... Pô, aí é triste mano... Eu não lembro qual item foi mano... Ah, galera, não mano... Mano, por que que os itens tão vindo tudo bugado? Cara, eu tô clicando e simplesmente não tá indo... Vamos tá testando de outro jeito aqui ó... Você vem em configurações... Atualizados recentes... Você vem aqui ó... Roblox... E fecha... Aí ó, vamos tá carregando aqui... Ok ó, tá o item aqui ó... Só que ó lá mano... Mesmo colocando o mouse por cima... Tá vendo? Esse daqui é de boa aqui ó... Não tá indo mano... Eu clico em try on... Não vai... Agora se eu clicar nesse aqui ó... Esse aqui vai... Pera... Alguma coisa backpack... Ué mano... Esse negócio ultimamente tá tudo bugado cara... Deixa eu ver aqui a nova facezinha aqui ó... Tô usando... É, a nova facezinha eu tô usando aqui... Ah mano... Mas eu queria tá testando o item aqui ó mano... Não dá pra tá testando... Será por que que ele tá recente demais no Roblox? Eu não tô conseguindo ver mano... Tem tipo muito item de toy cards aqui ó... Eu lembro que teve um item galera... Que eu fui testar... E também não tava dando... Eu não lembro qual que era mano... Mas eu queria tá vendo agora se tava indo... Eu lembro que foi um vídeo aí mano... Foi um vídeo de alguma coisa aí mano... De algum item grátis... Que eu fui testar pra ver se soltava efeito também... E acabou que eu não consegui tá testando... Beleza? Tá acontecendo a mesma coisa com isso aqui... Clica em try on... Não vai... E eu clico em boi aqui... Não vai mano... Infelizmente não vai dar pra tá testando galera... Se ele solta efeito ou não... Mas basicamente aquele é o item... E eu vou tá mandando aqui... Robux para vocês... Beleza? E lembrando que você tem que tá nesse grupo do Roblox aqui ó... Família FX... Botar uma das dúvidas pra sua conta... Lembrando que tá na descrição assim ó... O grupo do Roblox... E aqui tem as roupas aqui ó mano... A roupinha que eu tô usando... Roupinha do Shinsomei... E tem diversas roupas aí... Beleza? Vamos aqui ó... Tá pegando aqui ó... O link do último vídeo que eu postei aqui... Que é sobre o cabelo do Goku... Vou tá mandando Robux pra quem comentou no vídeo... Então já comenta bastante nesse vídeo aqui... Pra em outro vídeo... Eu tá mandando Robux pra vocês... Beleza? E beleza? Já tá carregando aqui os comentários... Da galera que comentou lá naquele vídeo... Beleza mano? Então vamos tá vendo aqui ó... Beleza? Vamos tá colocando aqui os 5 ganhadores... Tá aqui... E vamos tá começando... Lembrando... Boa sorte pra todo mundo... Lembrando que... Todos... Lembrando... Todos os vídeos que tem que você tá ganhando... Beleza? Esse aqui ó... Comentou o Nick... Ó esse aqui não comentou... Então vamos tá substituindo ele... Ó esse aqui tem o Nick... Esse aqui... Peraí é o mesmo Nick? Ah não... Pra você queira ver o mesmo Nick... Ah... Esse aqui também tem... E esse aqui também tem... Beleza? Eu deixei o meu Nick aqui ó... Minions... Bora ver que esse tá lá no grupo do Roblox... Se tiver já vai tá recebendo os Robux... Beleza? Aqui ó... Tá mano... Boa... Nice... Vamos tá vendo aqui ó... O Lau aqui ó... Lau lá de Onipismo... Aí tá com a foto do Sanem ali né... Deixa eu tirar esse aqui... Esse aqui tá dando agudinho... O usuário não é membro do grupo... Pô... É nem recente mano... Não... Aí não hein mano... O cara não tá nem no grupo... Mas bora tá pegando aqui outra pessoa aqui ó... Que comentou o Nick... Beleza mano... Lembrando aí galera... Tem que tá no grupo... Esse aqui ó... Recente demais... Deixa eu só pegar outra galerinha aqui ó mano... Que a galerinha aqui ó... Que já tinha comentado... Senão eu vou acabar... Esquecendo de tá pegando o deles... Beleza mano... Aqui ó... Meu Deus mano... Aí também não dá não né mano... Ninguém tá no grupo... Como é que eu mando o Robux aí galera... Vai logo na descrição aí mano... Tá o nome aí... Grupo do Roblox... Só entra mano... Só entra... Que daí é GG mano... Daí não vai ter... Esse estresse de você ver aí mano... Aí não recebe os Robux... Falta só mais dois aqui mano... Vamos tá substituindo aqui eles aqui... Bora ver aqui ó... Aqui ó... Esse aqui... Nice... E vamos ver se tá lá no grupo do Roblox... Aqui ó... Vamos, vamos, vamos... Eita peguei... Já esse aqui nem carrega mano... Tá bugado ó... Tá bugado... Não é eu mano... É o próprio Roblox aí mano... Qual coisa você reclama pro Roblox... Ó... Essa daqui tá no grupo que eu sei... Já paguei diversos Robux pra essa menina aqui ó... Aí ó... Nice... Vamos só tá vendo só mais um aqui... Ah... Mano... Aqui ó... Comentou o nick dele aqui ó... Depois eu dou ali dando o comentário da galera... Porque agora eu tô gravando e não dá não mano... Mas aqui ó... Ah... Pensei que ele ia tá no grupo cara... Aqui... 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 Aqui ó... Meu nick... Nice mano... Se esse aqui não tiver no grupo mano... Eu vou ficar pé da vida mano... Olha... Tá bugado mano... Tá bugado cara... Meu Deus... Ah mano... Roblox bugado aí cara... Beleza... Finalmente achei um aqui que tá no grupo... Mano... Demorou cara... Esse aqui eu acho que foi um dos vídeos que mais demorou pra tá achando ganhadores... Aqui ó mano... Deixa eu botar aí ó... 15 Robux pra todo mundo mano... Tá lá... Já tá na conta deles... Só olhar por aqui ó mano... Aí ó... 15... Aqui são outras pessoas que eu paguei aqui também... E é mano... É muitas pessoas mesmo... Que ganha Robux aqui no canal... Então basicamente é isso aí mano... Deixa o like... Se inscreve... Fica aí todos com Deus... Até o próximo vídeo... Fui!